Olha só Meu iPhone 4 Esse iPhone 4 aqui eu comprei em 2013 Novembro, era Black Friday E tava 100 reais mais barato E eu comprei essa bosta Em vez de ser mil reais, paguei 900 Em 2013 E olha agora O estado do coitado Como que tá bem Regaçado A parte de trás dele Já Era, pra quem nunca Viu como é que é dentro de um iPhone, olha só Que maneirinho Tem um plástico aqui Meio estufado Agulho louco Aí Eu tenho um negócio, um problema Que eu não tenho paciência com Com tecnologia Aí Toda vez que essa porcaria travava Eu ficava com raiva Eu teve umas vezes que Dava uns problemas nele Eu fui e ficava puto pra caramba Me tacava ele na parede Tacava com raiva Com força aí E pior que Ele aguentou bem, cara Ele aguentou bem Eu continuei tacando ele na parede E ele ainda funcionava Só que aí foi Aí Outro dia Agora Essa semana aí Nossa semana Nos últimos meses aí Não sei quando Eu resolvi pegar o martelo E bater nele Até quebrar Aí Tá aqui quebrado E Mas Cara Mas ele dava Iphone Esse aqui era o 4 Mas ele dava muito menos problema Que o Motorola Que eu uso agora O Motorola que eu uso aqui Trava toda hora A bateria Tá em 20% Do nada Vai pro zero direta Tá Uma bosta Eu prefiro muito mais O sistema IOS E o iPhone Do que O Android E tal Tanto é que Eu quero comprar Os últimos Esse aqui é o único iPhone Que eu tive na vida Até hoje Então Eu tô querendo pegar O 6 Ou o 7 Quando lançar já o próximo Pra poder Porque eu acho que A câmera dele Cara A câmera dele tem um efeito Muito Muito da hora E diferente Cara Tem um Contraste Um brilho Que é diferencial Das outras câmeras Câmeras Aí eu falando Câmera de novo Ó a câmera Câmera E E É isso aí Eu acho a câmera dele Bem melhor do que Até do Sony Z3 Que Que eu tenho Que também Quebrou Que Mas dessa vez Eu não taquei Ele na parede Dessa vez eu Tava andando na rua Tropecei Cai É Bossa tava no meu bolso E É Foi um mico E perdi o celular Uma merda Mas 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 é isso aí Olha que legal Agora O iPhonezinho Tá Assim Então tá Falou